Olá, jovem! Está começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu vou falar sobre nuvem ligada e nuvem desligada. Esse é um pedido do Claudio, amigo meu, que voa. E ele falou, Ricardo, você nunca fez um vídeo sobre nuvem ligada e nuvem desligada? Que é para a gente saber se a nuvem está ativa ou não está ativa. Mas antes de falar sobre isso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar. Me siga no Insta e também a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Sempre tem uma estampa nova relacionada a voo livre. Vamos lá falar então sobre a nuvem, se ela está ativa, se ela não está ativa. Vamos entender o seguinte, que o sol emite radiação, a radiação atinge o solo, ela esquenta uma porção de ar por reflexão, por condução às vezes, esquenta uma porção de ar. Esse ar úmido, ele sobe em forma de termal, ele se expande e sobe, sobe se expandindo. Quando ele sobe se expandindo, ele perde temperatura, pela razão adiabática, seca, mais ou menos um grau a cada 100 metros, ele vai perdendo, até chegar num ponto onde a temperatura e a saturação e a... Temperatura, saturação... Temperatura e saturação. Tem mais uma coisa aí que eu já lembro. Vai chegar num ponto onde vai condensar, onde ele vai se transformar em vapor visível. Essa água vai se transformar em vapor visível. Aí o que acontece? Vai começar a formar nuvem, né? No ponto de orvalho, que é onde encontra essa... O local ideal onde cruza aí a temperatura, a temperatura desce o suficiente com a concentração de água para ela se tornar vapor visível. Toca. Aí o que acontece? Quando você está voando, como é que você vai notar se a nuvem está nascendo, morrendo, onde tem nuvem, onde vai formar nuvem, onde não está... Mesmo em dias azuis, as térmicas estão lá. Elas só não estão visíveis, tá? Mas em dia que tem nuvem que está formando, né? Tem uma instabilidade suficiente para se formar uma nuvem. Como é que isso vai andar? Eu vou ver se eu faço algumas ilustrações para colocar aqui, para a gente ir vendo. No começo, quando a nuvem vai formar, a térmica está chegando ali no ponto de orvalho, você vai notar uns farrapos, uns farelos de nuvem. É uma condensação que está começando a formar ali. É só uma coisinha. Quando você está voando e vê uma coisa dessa, pode ser uma termal fraca ou pode ser o começo de um ciclo forte. Se você tem opções melhores de bases de nuvem por ali, melhor ir para as bases. Se você está em um cross e está seguindo reto ali e vai passar por aquele lugar, passa por ali. Porque ao invés de passar do lado, porque ali pode ser um lugar onde está começando um ciclo termal e talvez você experimente uma ascensão. E compensa ficar ali, de repente, uns cinco minutinhos trabalhando, se estiver sustentado e subindo, para realmente aproveitar aquilo. Mas o importante dizer é, começa a formar com aqueles farelos. Bom, qual é a evolução disso? A evolução disso é que começa a formar um cúmulo, uma nuvenzinha. E essa nuvenzinha vai crescendo, supondo que tem ainda atividade termal embaixo dela. Se é um ciclo forte e está formando ali, está esvaziando um vale para formar, vai começar a formar. Essa nuvem vai crescer. Um cúmulozinho vai crescendo. Como saber, e essa é a pergunta do milhão, se essa nuvem está sendo alimentada ou se ela não está sendo alimentada? Quando uma nuvem está sendo alimentada, o contorno dela é bem definido. É como se fosse uma couve-flor. Quando ela está já meio esfarelada, não está bem definido esse contorno, basicamente ela não está sendo mais alimentada. Outro fator que mostra que essa nuvenzinha está sendo alimentada é a base dela. Se ela tiver uma base plana, com alguns farrapos embaixo dessa base plana, contorno definido, ela está sendo alimentada. E também quando ela está escurecendo um pouco. Ela está um pouco escura, ela não está branquinha. Então, ela está sendo alimentada. Local para você ir para debaixo dessa base. Se tiver deriva de vento, essa nuvem vai estar meio tombada. Aí você vai falar, Ricardo, mas qual é o lado que eu vou chegar nessa nuvem, se eu estiver voando, olhando de frente? Qual é o lado que eu chego nessa nuvem? Sempre pelo barlavento, onde o vento está incidindo nela, supondo que é daqui para lá. Então, sempre aqui nessa base e não nesse lado dela. Você vai notar que aqui vai ter um... Ela vai estar bem definida, bem reto aqui assim, com os farelinhos embaixo dela. Vai estar escuro esse pedaço. E depois aqui vai estar mais indefinido esse lado aqui. E esse lado aqui bem definido. Entende? Então, você vai para esse lado, para o lado onde está ativo. A termal está ativa. Você vai pegar mais ascensão e menos turbulência. Aí você vai falar assim, Ricardo, mas qual é o risco de entubar? Corre. Então, dependendo do tamanho da nuvem, o ideal é que você fique margeando ela. Fique próximo dela, mas não exatamente embaixo dela. Se é uma nuvem de 5 quilômetros, 7 quilômetros, uma nuvem grande. Você vai ficar lá no centrão dela? Não. Fico aqui no barlavento, perto da coisa. Vi que eu vou entubar, já tiro em direção ao vento. Perdi, volto. Belisco ela, volto. Entendeu? Então, eu tenho essa opção. Se eu ficar lá atrás dela, no sotavento, o que vai acontecer? Ali é mais turbulento. Ali tem umas descendentes. Ali é mais complicado de voar. Pode acontecer de ter nuvens que são convexas. Que a base dela não é flatzinha. A base dela é tipo uma cúpula. Então, ela tem uma atividade termal embaixo dela, ela dá uma abraçada nessa atividade termal e fica uma cúpula debaixo dela. Tem também, principalmente em região flat, em região plana, em dia sem vento. Nessa época do ano, eu diria para você evitar nuvens que têm grande... Como é que se é? Como é que se diz? Crescimento vertical. Então, nuvens com mais de 700, 800, 900, até mil metros de crescimento vertical, da base dela até em cima, eu evitaria. Principalmente se elas forem grandes. Se for só um castelanos, que é uma nuvem pequenininha, em um quilômetro de diâmetro, ela cresce. Não é um grande problema, mas tem que ficar atento. Porque castelanos, se está tendo crescimento vertical, significa que podem agregar mais nuvens ali e formar realmente alguma coisa grande. Então, sempre de olho nessas nuvens quando tem crescimento vertical. Evita se aproximar de nuvem que tenha muito crescimento vertical. Existe um padrão durante os dias, se a nuvem está achatadinha, ela tem lá 400, 500 metros, 300 metros de espessura entre a base e o topo dela. Normalmente, durante o dia, vai se correr assim. Mas, vale ficar ligado, porque pode ser que em algum lugar tenha uma que estore, crescimento vertical, e tudo passe a mudar de uma hora para a outra. Mas, como o assunto de hoje é nuvem ligada e nuvem desligada, a ideia é essa. Se a nuvem está, o cúmulo está bem definido, parecendo uma couve-flor, com uma basezinha chatinha, alguns fiapinhos embaixo dela subindo, significa que ela está ligada, né? Se tem deriva de vento, você vai para o lado onde está mais ligado ali, que é no barla-vento, naquela base chatinha onde está acontecendo. Se ela está esfarelando, se ela está muito clara, porque daí o sol já está passando por ela, né? Por que a nuvem fica escura? Porque ela está densa, tá? Então, quanto mais umidade ela carrega ali dentro dela, ela fica mais densa, mais dificuldade tem para o raio solar passar. Por isso é que ela vai escurecendo. Ela vai estar carregada de umidade, de água. Se não for uma nuvem grande, se não for uma nuvem, cúmulos congestos, por exemplo, se for um cúmulo normal, mas ele estiver mais escurinho, não é perigosa, se for pequeno. Se for um cúmulos grandão, já escuro, com raios, sai de perto, porque é um congestos, pode virar um cúmulos nimbos a qualquer momento, que ela começa a se retroalimentar ali dentro e vira uma loucura. Mas se é um cúmulos, tá? Basezinha escurinha, pequeno, bacana, dá para aproveitar essa nuvem. Tanto é que a gente usa sempre esse tipo de nuvem como referência. É o que a gente gosta de voar, né? No azul, dá para voar? Tem térmica? Tem. Mesma coisa, só não tem a nuvem para a gente ver, né? Num dia de instabilidade, em que o ponto de orvalho está legal, cada térmica vai estar coroadinha com uma nuvenzinha. Então fica muito mais fácil você visualizar, você mapear isso. Enquanto que no dia azulzão, tem que ser mais por instinto. Mas está lá, do mesmo jeito, do mesmo formato que você vê o céu. Num dia, o mesmo formato que você vê num dia que tem nuvens, está lá no dia que não tem nuvens. A não ser que seja um pós-frontal que aí entrou a frente fria e a alta pressão tomou conta. Aí demora um pouquinho para começar a formar essa instabilidade e formar de novo esse céu do jeito que a gente conhece. Então, nuvem nascendo, nuvem morrendo, você já entendeu mais ou menos como é que funciona. É óbvio, quando você estiver voando, você vai estar atento. Não fique olhando a cada giro, olhando para a nuvem, senão você não vê muita diferença. O que é legal? Olhar a cada cinco minutos mais ou menos. Você olhou, fala, pô, estou marcando aquela nuvem ali. Será que ela está nascendo? Está morrendo? Como é que ela está? Vai continuar alimentada ou não? Tá bom, daqui a pouco eu olho. Pá, estou girando a termal aqui. Fiquei lá uns cinco minutinhos, quatro, cinco minutinhos. Pá, eu olho de novo nela, tiro uma outra fotografia dela. Fala, pô, aí ó, melhorou. Ela está sendo alimentada ainda. Tá lá, formou uma basezinha. Tem uns fiapinhos debaixo dela, ficou mais escurinha. Ela é grande? Pô, não sei se ela é grande. Vamos ver. Olhei para o chão, vi a sombra dela no vale. Dá para eu calcular mais ou menos. Ah, tem uns dois quilômetros. Pô, tem uns dois quilômetros, é um tamanho legal. Dá para eu ir. Aí, pum, para baixo dela. Mas isso você vai fazer o tempo inteiro. Aquela, essa, aquela outra, aquela outra, aquela outra. E aí você vai pulando de uma para a outra. Quer dizer, se você estiver em um voo local, se você estiver em um voo de cross, você vai olhando sempre à frente, sempre as linhas de nuvem. Você sempre vai ter linhas se formando. Principalmente se o terreno for flat. Se for montanhoso, é um pouco mais atrapalhado as nuvens, a formação das nuvens, porque elas vão formar em cima das cristas. Mas se for flat, forma o Cloud Way, o Cloud Street, né? Forma com uma certa regularidade. E aí você vai seguir por baixo dele, muitas vezes até sem precisar girar. Se você estiver voando em uma região flat, e tiver um Cloud Way formado, você pode tentar fazer a técnica, chamam de golfinho, que é a seguinte. É uma técnica meio avançada, mas se você tiver um dia nessa situação, você já está sabendo. Cheguei debaixo da base da nuvem, eu vou para o mínimo sink, para a mínima taxa de afundamento. Eu vou dar 10% de freio ali e vou passar reto, voando reto. Vou passar por essa nuvem, aproveitando toda a subida que ela me proporciona. Sair dela, levanta a mão, acelerador. 50%, o que você quiser. Até a próxima base. Cheguei na próxima base, tiro o acelerador. 10% de freio, vou subir, aproveitar toda aquela taxa, sem girar. E vai embora, debaixo das nuvens, fazendo esse movimento. Acelerando e voando mais devagar. Acelerando e voando mais devagar. Funciona sempre assim? Não. A maioria das vezes você vai ter que girar. Mas pode ser que um dia você experimente isso. E se você experimentar isso, essa é uma boa técnica para fazer distância, porque você usa o melhor dos dois mundos aí. Tá certo? Dada essa dica então, o assunto foi esse. Nuvem que está ligada, está desligada, está funcionando ou não está funcionando. Se tiver mais alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Se tiver alguma coisa para acrescentar, coloca aqui embaixo. Depois eu volto mais a falar de nuvem, porque nuvem é... A gente tem que virar observador de nuvem. Você está fazendo qualquer coisa, você olha para cima e fica observando as nuvens. Como ela cresce, como ela morre, se tem termal, se não tem termal. Então, vire um especialista de nuvem. Se você quiser voar, voar bem e voar à distância, vire um especialista em análise de nuvem. As linhas, linha de instabilidade, como é que a nuvem se desenvolve, como é que ela morre, tudo isso. Tá bom? Dito isso então, se você gostou desse vídeo, compartilha. Me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Sempre tem uma estampa nova relacionada a voo livre. Comprando na loja, você ajuda o canal. Fechou? Eu vou ficando por aqui e eu volto depois então. Sabe fazendo o quê? Falando de Parapente. Valeu. Tchau.